Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Elden Ring. Vamos lá gente, vamos continuar e finalizar o castelo Tempesvel. Vamos pegar o nosso querido atalho, chamar, opa, chamar minha alavanca de volta. Fui tentar, alavanca não, puxar a alavanca e vai chamar o elevador. Tô confundindo tudo, primeiro tentei puxar a alavanca com o X, que é o botão que pula nesse jogo. Enfim, vamos nesse elevador aqui gente, sem ficar falando besteira aqui. E vamos lá, aqui é o lugar onde tem aqueles inimigos super desagradáveis e a gente enfrentou tudo aquilo lá, né? Pegou todos os itens em volta, então vamos seguir aqui na direção do quadro, entrar nessa salinha lateral. Tem um inimigo ali em cima, se você quiser se livrar dele. E agora, a gente vai ter que dar uma bela de uma volta aqui. Porque a gente vai passar pela área externa do castelo. E assim, a área externa aqui tá cheia de inimigos. Eu devia ter deixado o jogo de manhã, né? Pra ficar mais fácil de ver as coisas. Mas enfim, a área externa tá cheia de inimigos, já tem inimigo atirando em mim já. Eles vão tocar a cornetinha deles, vão começar a atrair inimigos. E pra gente fazer uma exploração bem completinha do que a gente quer, tudo que a gente quer pegar aqui, vamos realmente precisar ter um pouco aí de paciência e enfrentar bastante inimigo e evitar aí maiores problemas. Vai tocar a corneta aqui, com certeza já vai vir vários inimigos pra cá. É uma boa ideia, tá? Tentar atrair eles um pouco pra cá. A maioria das armas, dessas balistas aí de fogo montadas, não pegam onde a gente tá. Ok. Elas são meio... Opa. Fáceis aí de você evitar. E vamos lá, a gente já pega os itens, tá? Vamos primeiro matar os inimigos. Daí depois que a gente matar tudo aqui, a gente dá uma voltinha pegando isso. Ah, deixa eu ver se tem mais algum atrás. Tem um inimigo grandão ali com um cachorro, a gente vai evitar ele por enquanto, tá? Você vai ver conforme a gente dá a volta, você vai encontrar muitos itens por aqui. Tem aqui um cara descendo as escadinhas. Vamos seguir um pouco na direção da saída mesmo aqui, pra matar mais alguns caras que estão aí nas armas montadas da área. Ali no fundo tem mais dois carinhas. Realmente devia ter deixado isso aqui de manhã. Tá escuro. Acendei minha lanterna. Talvez ajude um pouco. Ajudou em nada. Ótimo. Vamos lá. Tem mais esse cara aqui. E a gente vai descer só mais um pouquinho pra eliminar... Alguns que estão aqui mais próximos da saída. Ok. Certo. Então aqui da parte de baixo, só um cuidado pra não avançar muito ali, que tem uns caras com balista ali em cima. Vamos pegar tanto os drops dos inimigos, quanto os itens que estão no chão. Nada aqui é particularmente especial nessa área, tá? Ah, tem umas runas aí. Temos aqui borboleta. Tem aqui um pique, uma lança, tá? Uma runa dourada. Uma runa dourada. Graxa mágica. Sebo mágico, né? Pedra de forja. Acho que foi drop do inimigo. Grevas do exilado. Vamos lá. Ali tem um inimigo que tá derrotado também. É basicamente isso que a gente tem no momento. Vamos voltar que tem mais um inimigo ali atrás. Vamos voltar um pouco ali de onde a gente veio aqui. Pedra de forja mais dois. fogo melo. E é isso aí. Vamos lá. A gente veio daqui, certo? Vamos nos situar. Estamos aqui na área de onde viemos, em primeiro lugar, tá? Tem uma passagem logo à nossa esquerda aqui, que a gente já vem nela, tá? Deixar ela quieta por enquanto, só pra gente resolver alguns assuntos antes. Mais aqui ao fundo, tem aqui uma área com um quadro, pra gente interagir. É o quadro profecia. Opa, vieram os dois aqui dentro. Isso é péssimo. Não era pra ter vindo os dois juntinhos assim, não. Ok. Vai ter um pouco mais de chance. Você podia chamar os cachorros aqui também, tá? E etc. Poderia realmente ajudar você. Esse inimigo, inclusive, essa espada que ele tá usando, ele dropa, tá? É meio difícil, mas dropa. E ela pode ser usada com essa espada aqui que eu tô usando, por exemplo, pra fazer power stance. Eu acho que é uma das espadas grandes, curvas. Tem ela aí de alguns inimigos de montaria que a gente já enfrentou também. Acho que são as primeiras que você encontra no jogo pra fazer aí o power stance, né? Usar duas espadas do mesmo tipo, uma em cada mão, pra atacar junto com elas. É possível que eu tente pegar uma dessas espadas dele aí pra dar uma melhoradinha aí na minha build, passar a fazer power stance, mas por enquanto não. Só se faz... pode ser uma decisão que eu tome entre esse vídeo e o próximo, tá? Até porque ficar farmando aí não é legal recomendar coisa que você precisa farmar muito no guia. Enfim, vamos lá. Derrotamos aqui só pra ficar com a área livre mesmo. Aqui em cima vamos subir. Aproveitar que a gente já derrotou ele então. Pegar aqui o remédio Z do invocador enrolado. E não vamos descansar ainda, tá? Já tem um item aqui também. Uma pedra de forja. Como eu disse, não vamos descansar. Eu só vou acender aqui pra ficar liberado, pra eu voltar pra esse local desgraça aqui da câmera lateral do elevador, se eu sentir essa necessidade. Temos aqui uma estátua que dá pra quebrar com um gigante que a gente vai atrair mais tarde. Vamos deixar isso aqui quieto por enquanto. Deixa eu vir por esse lado. Eu tô me enroscando aqui no meio dos negócios, mas tem umas escadinhas pra gente subir aqui. A gente pode pegar itemzinho. Tem um escudo do Lorde. Lá do outro lado tem esse mesmo tipo de escadinha. Aqui podemos subir. Tem um inimigo aqui. É um grandão, tá? Tem que dar duas porras nele. E a gente pega algumas flechas de fogo. Ok. Mais uma vez voltando lá de onde a gente veio. Que não foi daqui. Aqui é o lugar do quadro, gente. Vou voltar um pouco. A área é um pouquinho confusa. E eu estou de noite aqui no jogo que tá deixando difícil de enxergar onde eu tô. Péssimas decisões aí. Vamos lá? Aqui. A gente veio daqui, tá? E agora eu vou virar a minha esquerda. Andando na direção da parede pra achar esta passagemzinha, tá? As portas estão abertas. Podemos tranquilamente vir aqui. Tem alguns ratinhos. Tome cuidado com eles. Ô meu Deus! Como é que se esquivou? Ok. Daí ali em frente nós encontramos um fígado desidratado à prova de fogo. Que é coisa pra aumentar um pouco a resistência contra fogo rapidamente. E aqui podemos usar uma chave de espada de pedra que você deve ter, tá? Se você esteve seguindo o guia, você com certeza tem pelo menos uma delas. A gente tem uma ainda, inclusive. Se você não tem alguma, pode consultar no guia. Ou mesmo ir até os vendedores aí que você tem pelo jogo. Ou que pelo menos uma dessas, cada vendedor vende. Então, o primeiro baú aqui. Um pergaminho aí, livro de orações da parede divina. Que a gente pode entregar para o NPC lá da mesa redonda. Que ele passa a ensinar novos encantamentos pra você. E aqui temos um selo também, tá? Um selo de matador de deuses. Que é um selo aí pra usar encantamentos. Ok? Vamos lá? Tomar um cuidadinho aqui. Pegar essa runa dourada de nível 4. E vamos subir as escadas aqui pra dar uma voltinha pela área externa do castelo. Temos alguns inimigos que podem ser um pouco desagradáveis por aqui. Vamos lá? Pegar algumas flechas. Cadê o olho? Tem alguns lugares pra gente cair que a gente até vai aproveitar depois. Pra pegar item. Ok. Como eu falei, tem alguns inimigos que podem ser... Aqui tem alguns dedos sangrentos fétidos aí. Que servem pra você invadir outros jogadores. Eu vou atrair esse da... Da lança aí da labarda. Lá vem no gameplay. Não. Quase. Ok. Vamos lá. Tem mais um ali na frente. Ok. Tá de sacanagem comigo, né, amigo? Vamos lá. Ok. Temos aqui uma ponte na nossa lateral. Só tô dando uma olhada. Tem um... Tenzinho pequeno que eu posso estar esquecendo. Ó, cuidado com os atiradores ali, tá? É importante talvez eu mencionar isso. E vamos lá. Inimigo normal aqui. Vambora, que aqui tem umas escadas pra gente subir. Só dar uma olhada aqui em alguns inimigos. Aqui a gente tem outro lugar que a gente pode cair, tá? Mas por enquanto não. Pode subir aqui. E pegar o livro de receitas do guerreiro nômade de nível 10, ok? Se a gente for pra lá, na outra direção ali... De nível 10 não, né? O número 10. Se a gente for pra lá, tem alguns inimigos e nenhum item, tá? Então não perca seu tempo fazendo isso. É meio que assim. Tem várias formas de a gente fazer os caminhos aqui no castelo Tempesvel. Ali é mais uma outra forma que você poderia... Dependendo dos telhados que você tá pulando, você poderia chegar por aquele lado ali. E tem dois inimigos normais que não dão nenhuma recompensa nem nada. Então eu não vou me preocupar com isso. Agora é o seguinte. Eu só tô voltando por aqui desnecessariamente, tá? Não tem exatamente nenhum motivo pra eu tá fazendo isso. Só pra mostrar também. E assim, você vê nessa área aqui que tem alguns inimigos atirando coisas de fogo em você. Dá pra gente pular aqui nesse murinho e chegar desse lado. E daí a gente pode eliminar um pouco desses inimigos aí super desagradáveis que estão atirando com esses negócios de fogo. Se você chegar bem aqui encostado pela parede, ele passa a não te alcançar mais, tá? Tem do outro lado ali, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas enfim, a gente vai derrotando eles aqui e encontramos uma balestra, tá? Que é mais uma besta aí, tá? Que você pode usar pra tirar dos inimigos. Bom, a gente já... Como eliminamos os inimigos do outro lado ali, a gente pode tranquilamente cair aqui sem ser atingido por outras armas de fogo aí que os inimigos ficam aí de prontidão pra atacar você. Vamos voltar mais uma vez. Essa área aqui é um pouquinho confusa. Tô... Aqui tem uma escúpita também. Tô usando 100% do meu cérebro aqui pra lembrar de tudo que a gente precisa fazer. Vamos voltar mais uma vez aqui de onde a gente veio lá originalmente. Onde a gente começou o vídeo, tá? É... Virando a esquerda, tinha a passagem ali com... É... Um lugar ali que a gente precisava usar uma chave de pedra, de espada pra entrar, tá? Não é necessário fazer esse caminho particularmente, tá? É só pra gente chegar por trás de alguns inimigos que estão com algumas balistas montadas. Daí a gente pode eliminar eles sem ter que ficar desviando dos tiros. Então se você vier chegar aqui... Antes a gente veio e subiu essas escadas do lado, né? Dessa vez a gente pode cair aqui atrás mesmo. Você vai ver que tem um monte de inimigo aí com balistas ali embaixo. E a gente já pode chegar atrás aqui, inclusive caindo aqui nesse nível primeiro pra eliminar esse aqui. E aí a gente desce e resolve o problema aqui, ok? Facilita muito aí a nossa exploração deste lado do lugar. Temos aqui uma pedra de forja de nível 2. Vamos descer aqui. Tem mais um inimigo ali perto de... Opa! Quase levei. Perto das balistinhas. Pode pegar aqui mais uma pedra de forja. Agora de nível 1. Só dar uma olhada ali. Materiais e coisas do tipo. Aqui não temos mais nenhuma pedrinha nem nada. Então... Opa! Pode ser ver. Vamos descer. Continuar descendo. Agora a gente basicamente eliminou todo mundo que estava em arma montada, tá? Então as coisas ficam mais fáceis. Vamos ver pra cá. Vamos pegar aqui uma runa dourada de nível 5. Toma cuidado com o buraco ali no chão. Eu já vou descansar ali. Descansar também não. Camiseta do vassal aqui. E eu vou acender este... Este local de graça. Mas não vou ainda descansar nele. Porque tem um pouquinho ainda pra gente explorar ali embaixo. Aqui a gente pode puxar esta alavanca, tá? Que vai abrir o portão principal do castelo. Aquele portão principal que a gente tinha a escolha aí de... Seguir por ele ou não. Vamos vir aqui. A gente consegue pegar algumas setas, algumas coisas assim. E como os inimigos com balista e tudo mais foram já derrotados... A gente agora, pelo menos até descansar no próximo local de graça... Pode pegar os itens aqui sem ser fuzilados. Ok? Uma outra coisa que eu queria fazer antes de continuar... É vir pra cá. Não vamos descansar, né? Aqui é o lugar que a gente já veio. Opa! Estou avançando mais do que devia. Conversar com o nosso amigo Gostok aqui. Ele é vendedor agora, né? E eu queria comprar o Broquel dele. Que é o melhor escudo pra dar parry do jogo. Isso é o mais interessante aqui. Que eu gostaria de comprar dele. Ele tem alguns outros itens. Se a gente seguir a quest inteira dele, ele passa a vender lá no final. Uma pedra de aprimoramento de nível máximo. Mas no momento eu queria só o Broquel mesmo. Principalmente pra enfrentar mais cavaleiros do Crisol e coisas do tipo. Temos aí acesso a uma forma muito simples de acertar uns parry legal nos inimigos. É só terminar aqui esse cantinho. Vocês não vão vir mesmo? Derrotar os inimigos aqui. Toma cuidado de não avançar muito na direção daquela porta. Que vai parecer um bichão. Quando você for pra lá. É que na verdade a gente já pegou todos os itens. Não sei nem porque eu estou fazendo só aqui. Boa! Ai, tem um cara aqui. Tá de olho só. Totalmente desnecessário matar esses caras aqui. E como eu falei, tem um lobão ali do outro lado. Dá pra ver ele daqui. Na verdade é um leão, não é um lobo. Leão, lobo, risos. A gente vai passar agora na porta ali. Mas vamos passar correndo, tá? Sem enfrentar o leãozão aqui. Você pode até enfrentar ele depois, tá? Mas eu estou querendo primeiro ativar o local de graça que tem aqui. Passando por ele. Então deixa ele quietinho lá. Não são inimigos, fica tranquilo. E agora sim, vamos descansar aqui. E eu vou, finalmente, repousar no local de graça. Certo, não vou. Acho que eu nem tenho nível pra subir mais. Tá começando a ficar. Olha, eu tenho muito próximo. Muito próximo não. Um pouquinho acima do que eu preciso pra um nível. Que maravilha. Vigor. Level 40 e vamos lá. Só rapidinho pegar aqui um talismã de draco elétrico. A gente vai voltar aqui mais tarde, tá? No fim dessa ponte aqui tem um lugar que ainda não temos nada pra fazer. A gente precisa matar o Godric primeiro, que é o chefe dessa área aqui. Então depois que a gente matar ele, a gente volta aqui. Se você quiser enfrentar o leão, agora é um bom momento pra fazer isso também. Porque a gente tá bem perto de um local de graça, perto dele. Sem ter que passar pelos inimigos ali. É um inimigo grande, né? Tudo mais. Que não volta depois que você derrotar ele uma vez. E a recompensa dele é meio que material pra crafting, tá? Então assim... Só pela diversão mesmo pra ganhar umas rumas, tá? Pela diversão. Pela diversão de enfrentar um leão... Tunado no energético aí que não para quieto. Com umas lâminas fresas no braço. Aí. Aí. Pega aqui algumas pedras de... Uma pedra de força sombria que eu falei de materiais aí pra gente fazer crafting. Com isso... Tem alguém agressivo comigo? Eu não tô conseguindo abrir o mapa, gente. Eu queria voltar lá pro último lugar que a gente descansou. Jô. Deixa eu voltar pro último lugar. Tá bom. Vamos descansar aqui nessa pogueira. Eu não sei quem que tinha me visto. Enfim. Com isso a gente tem toda essa área mais principal aqui do castelo explorada. Eu vou voltar para o local aqui de... De descanso da câmara de lateral... Da lateral do elevador. Estou com sérios problemas nesse vídeo de lembrar do nome local de graça. Vamos matar o bichinho grande que tem aqui de novo. Que fica junto com o cachorro esquisito dele. Porque eu vou atrair o gigante que tá mais ali na frente. O cachorro não faz isso não. Pra quebrar aquela estátua ali. E não é legal fazer isso com esses inimigos vivos. Vamos lá. E bater no meio daqui. Maravilha. Você podia dropar só a espada, hein, amigo? Enfim, vamos lá. Subir por aqui. Tem coisas úteis, inclusive. Tem alguns itenzinhos pra pegar. Tem umas águias aqui também. É aquelas que soltam fogo, tá? Então toma cuidado. Falcões, gente. Não são águias. Enfrentar uma dessas perto de um barril explosivo não é uma ideia muito boa também, tá? Ó, vamos seguir aqui. Tem inimiguinho. Vamos entrar nesta salinha e conversar com uma NPC nova. Primeiro vamos pegar o item aqui. Pegar aqui pedra de forja com quatro pedras e vamos conversar com a Nefeli Lux, tá? Conversa com ela aqui até ela começar a repetir as falas. Ela vai falar sobre o Godric e tudo mais e ela vai poder nos ajudar na luta contra o Godric, tá? Então, se você estiver, inclusive, com dificuldades contra ele, se você estiver jogando offline, você pode invocar ela como NPC pra dar uma força na luta. Vamos lá. Aqui a gente tem uma arvorezinha dourada que podemos pegar aqui, como sempre, sementes douradas. Sempre que tiver uma arvorezinha dourada, lembrando, tem uma semente dourada embaixo dela. Vamos lá. É só voltar um pouquinho aqui, depois de ter conversado. Tem essas escadinhas que podemos subir. Tem um inimigo aqui. Aqueles grandes de machado. E podemos pegar aqui incríveis... Incrível pedra de forja nível 2. Não são duas pedras de forja, é uma pedra de forja nível 2. Bora. Ali na frente está o gigante que eu comentei. É a única forma mesmo de quebrar aquela estátua. Que entre as casas a gente pode encontrar mais uma pedra de forja de nível 2. E vamos lá. Chamar o giganteão aqui. Atira uma coisinha nele. Não foi longe o suficiente. Chega aí, gigante. Estou provocando você. Ah! E ele vem. Ele tem um alcance aí de agressividade maior que o normal. Justamente para a gente conseguir levar ele até a estátua. A recompensa podia ser um pouco melhor por isso aqui, mas enfim. Vem, gigante. Não, anda só mais um pouquinho, gigante. Aí. Então, você pode derrotar ele se quiser, mas temos aqui uma pedra de forja nível 2 e 5 de nível 1, tá? Se você quiser derrotar ele, fique à vontade. Ele é meio perigoso, mas nada assim. Ui! Esporar um garrão. Eles vão ter que esquivar. Opa! Mas o senhor está bravo aí. Na metade da vida ele passa a pegar a pequena espadinha que está nas costas dele. Será que ele não precisa da espada, né? Mas enfim, é isso aí. Derrotado, gigante. Vamos embora. Vamos passar por onde ele fica mesmo. Tem outras formas de chegar aonde estamos indo, mas aqui, já que a gente já derrotou o gigante, está explorando por aqui, não tem por que fazer. Vamos embora. Tem esses dois inimigos aqui. Impressionantes e perigosos. Só que não. Lá. Borboletinha. E daí, não vamos atravessar ainda, tá? Aqui, inclusive, tem o sinal de invocação da Nefeli, que eu comentei. Mas ali é o boss. Não vamos no boss e ainda temos coisas para fazer. Você, inclusive, pode descansar mesmo aqui nesse local de graça. Não tem problema. Aqui na cela isolada. Vamos embora. Ali na frente, já podemos ver um besouro de cinza de guerra, né? E a gente pega aí o invocador da tempestade. Não vamos lá ainda, não. Tem coisa para fazer aqui. Aqui, infelizmente, tem alguns jarrinhos que são inimigos, tá? Eles são amigáveis visualmente, mas... Não é o Alexander, não são nossos amigos. Você tem que matar os jarrinhos, né? Bonito quando a gente esmarra o tão jovem, né? Coisa agradável. Vamos lá. E aqui no fundo a gente pega... Tem alguns jarrinhos aqui. Mas temos aqui dois potes rachados para a gente pegar. Ok. Como eu disse, tem outras formas de a gente chegar aqui. Seria meio que aqui por fora. Fazendo aí caminhos externos do castelo e coisas do tipo. Mas... E, na verdade, a gente já pode, inclusive, ativar aqui este elevador. Que vai nos levar de volta aqui na câmera lateral do elevador, tá? Bora. Um atalho meio inútil nesse ponto da exploração do castelo, mas tem. Vamos sair aqui de novo. Onde estavam os jarros. E vamos seguir aqui por cima dessa vez. A gente pega aqui umas cucres. Aí a gente pode pular aqui em cima. Dar a voltinha. E pular ali do outro lado. Tá? Do lado fora dessas janelas aqui. Aqui na nossa frente. Temos bem inútil. Eu não sei nem por que que tem isso aqui. Saga. Tem esse cara aqui também. Oh, meu Deus. Chega. Que é um 3 pedaços de carne. Ok? Material aí de crafting. Vamos voltar. E dessa vez entrar aqui nesse caminhozinho na nossa lateral. Que a gente pode continuar subindo. Daí a gente vai ter que dar uns pulinhos aqui. Aqui teria outras formas, né? De chegar, mas enfim. Vamos lá. Dar um pulinho. Pegar aqui pedra de forja. Voltar. E agora vamos seguir aqui por cima. A plantinha aqui. Tem inimigo? Não tem? Ok. A gente pega aqui mais pedra de forja. E uma runa dourada nível 2. Por que eu achei que tem inimigo aqui? Não sei. Deixa eu acender de volta. Oh, não era pra fazer isso. Não era pra acender minha lanterna. Ok. Vamos lá. Tem inimigo aqui. Derrotar ele. Só pra ele não pegar a gente surpresa. Vamos descer aqui. Tem um monte desses inimigos aqui. Aqui embaixo a gente encontra um escudo-torre de mansão. Pegar o itemzinho aqui. Pedra de forja de nível 3. E daí vai falar assim. Com certeza o que você procura está por perto. Uma dica aí, mas enfim. Vamos descer aqui no cantinho. Dá pra gente ver nesta área. E vamos continuar descendo por aqui. Uma areazinha bem escondida do castelo. Tomar cuidado aí com algum inimigo. Aqui tem que pular com cuidado em cima aqui pra pegar essa runa dourada de nível 5. E vamos lá. Mais inimigos. Mais inimigos não. Mais buracos aqui pra gente tomar cuidado. As pedrinhas arco-íris. A gente já vem pra cá antes de mais nada. Vamos abrir mais um atalho querido. Que vai nos levar para aquele mesmo local de graça que a gente descansou. Por último que é a câmera lateral. Da lateral do elevador. Ok? Agora sim. A gente vai com mais coragem ali. Finalizar a exploração deste lugar secretinho. Vamos descer aqui. A gente pode descer com cuidado. A gente pode pular ali. Por esses telhadinhos. Pra chegar aqui nesta área primeiro. Cuidado com o Moguerzo. É Moguerzo. Ok. Falei da artéria. Tem o Moguerzo lá na frente. Será que alcança? Alcançou. Maravilha. Pra gente não ser atacado pelo Moguerzo no meio do caminho. Será que ele já tá caindo ali? Vamos descer. Pronto. Resolvido. Mais um aqui. Somoguerzos pequenos e fracos. Então pode ficar tranquilo. E daí. Temos mais aqui. Uma areazinha pra gente descer. Opa não. Primeiro vamos ali gente. Esquecendo de item. Pode esquecer de item não. Obrigado vizinhos. Por ficarem abrindo a porta com violência. Vamos lá. Pegar aqui mais pedra de forja. E agora sim. A gente pode descer aqui. Descer mais alguns níveis. Na direção ali do itemzinho. Lá. Esse aqui. É isso aí. Fona dourada nível 2. Vamos continuar aqui em frente. Toma cuidado com os ratos que temos aqui. Ok. Um ratão. Maravilha. Pegar o item aqui. Que é o flor venenosa. Só dar umas olhadinhas aqui. Aqui a gente tem um... Besouro aí com um encantamento. O chamada de rancor. Encantamento não gente. Feitiço. Desculpa. Chamada de rancor. Tá. É... Vamos lá. Só dar uma olhadinha aqui. Essa parte. Não ficar sem nenhum itemzinho explorado. A gente acaba se confundindo. E daí conforme a gente avançar aqui. Vamos encontrar esse lugar cheio de itens no chão. Vou... A gente vai ter que enfrentar um inimigo aqui. Nós já enfrentamos um deles inclusive. Eu vou recomendar aí alguma coisa... É... De fogo. Para você tentar usar nele. Que é o maior ponto fraco desse inimigo. Mas não é nada diferente do que a gente já passou inclusive. É mais uma daquelas árvores inflamadas lá. Cuidado com o agarrão dele. Eu fiquei bem onde ele ia aparecer. Se morrer não tem problema. A gente está muito perto ali... De um atalho. Novamente. Não tem muito. É um inimigo muito chato de se enfrentar. O que ele é gigante e fica aí... Vai explodindo. Se balançando muito. Dá para atordoar ele. Se você acertar ataques carregados aí. Coisas do tipo. Inclusive eu acabei de atordoar ele. Olha lá. Até deu crítico. E é isso. Mas ele é igual o chefe que a gente enfrentou naquele outro lugar. Você ganha semento dourado derrotando ele. E daí a gente pode pegar alguns itens aqui no chão. Temos uma chave de espada de pedra. Item sempre muito legal de pegar. A daga de arremesso. Temos aqui uma borboleta latente. Aqui a parede. E isso aí. Essas são tochas. Parecia vários itens. Mas são tochas, gente. Mas o que importa aqui... É a gente chegar neste... Nariz. Gigante. Nariz não. É um rosto gigante, tá? Temos aqui uma mancha de sangue. Primeiro deixa eu pegar aqui a pústula do Príncipe da Morte. Mas como eu disse. Temos aqui uma mancha de sangue. Toque nela, tá? Vai aparecer um cara com uma roupa familiar. Se você não reconhecer. É o Roger. Aconteceu alguma coisa muito estranha com o nosso amigo Roger aqui, tá? Faz parte da quest dele. Faz parte de uma quest aí relativamente importante do jogo. Então não deixe de ver isso, tá? Meio que desnecessário para a conclusão dessa quest. Para falar a verdade da quest da faca negra e tudo mais. Mas ajuda aí com alguns passos aí. E a gente vê uma forma mais completa dessa quest. Aí tem o pessoal deixando mensagenzinhas engraçadas na cabeça. E vamos embora. Temos uma escadinha para subir. Assim, gela a escada. Finalmente chegamos. E nós já saímos muito próximos aí de lugares que a gente já explorou. Ok? Então demos uma volta bem completa aí pelo castelo. E não falta nada para a gente fazer além de derrotar o nosso amigo Godric. Então vamos para a cela isolada. Daqui vamos direto já para o chefe. Só deixa eu subir mais um nível. Vou pôr um de fortitude aqui. Eu ainda não estou conseguindo equipar completo o meu personagem. E é o seguinte. Se você quiser invocar a Nefel, fica à vontade, tá? Não é necessário para progredir a quest dela. Ok? A quest vai ser progredida mesmo que você não invoque ela. Eu não vou invocar, só vou mostrar ao chefe. E é isso aí. Vamos lá. E vamos enfrentar o nosso amigo Godric, o Enxertado. Tem duas fases na luta, mas uma barra de vida só, tá? Fique tranquilo quanto a isso. E assim. Eu sinceramente acho ele mais fácil que o Margit. Apesar de a gente estar... A gente chegou no Margit num level bem forte, né? Então ele foi super tranquilo também. Mas o Godric, ele não é dos mais complicados aí. Ele é relativamente lento. Tem aí alguns ataques que a gente precisa tomar cuidado especial, principalmente na segunda fase dele. Ele tem esse negócio que ele vai vir girando aí depois de fazer o furacãozinho dele, tá? Ele lança aí duas rajadas de ar em você quando ele faz isso. E quando ele fizer isso, de bater as coisas no chão, você pode pular, tá? É na segunda em que vai dar uma área um pouco maior do impacto. Se você estiver muito perto dele, você pode pular pra evitar esse ataque, ok? Mas de forma geral, como eu disse... Ele é um chefe... Você vai enfrentar chefes muito piores pelo jogo em questão da agilidade do boss, tá? Acho que o Godric se torna um pouco menos difícil justamente por ele não ser tão rápido quanto alguns outros chefes que a gente vai enfrentar. Mas ainda assim, óbvio, a gente vai ter que tomar os determinados cuidados. Não é fácil, tá? Só que o Godric não é dos mais difíceis aí pra ajudar aí na sua confiança pra enfrentar ele com tranquilidade. Quando a gente tirar metade da vida dele, aí ele entra numa fase um pouquinho mais complicada. Por causa do que você vai ver daqui a pouco. Vai bater no chão. Pra ele dar pra você... Se você quiser evitar o ataque, você pode pular, tá? Ok. Ele vai cortar o braço dele. Ah, trueste de dragões. Lend me thy strength. Ah! 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 E o que se torna complicado é que ele passa a ter ataques de fogo com a cabeça do dragão. E a não ser que você se esquive aí, ou tenha um escudo especial pra se defender contra ataques de fogo, sempre tem um problema dos ataques de fogo passarem aí por escudo e coisas do tipo. É... Eu até recomendo, por causa disso, que você tente ficar um pouco mais próximo dele durante essa semana fase. Porque, é... Ele vai acertar as lanças chamas... Opa, ele me deu um agarrão só porque eu reclamo. É... O lançar chamas dele aí, digamos, com o dragão vai acertar você de longe. Você vai ter que esquivar aí muito bonitinho. E se você estiver mais perto dele, você consegue aí, como você viu, esquivar tranquilamente das bafuradas de fogo. Só tomam cuidado com o agarrão, tá? Mas se você chegar pertinho dele, eu diria que é mais fácil de você conseguir aí se esquivar dos ataques de fogo do braço de dragão. É isso, ok. Você vai ganhar aí um troféu muito bonitinho de ter derrotado ele. Troféu. Tem que esperar a mensagem aparecer. Maravilha. Você vai ganhar aí a lembrança do enxertado, a grande runa de Rodrik, Godrik e o troféu que eu comentei. Temos aqui um localzinho de graça novo pra gente descansar. Vamos descansar nele aqui. E um pouco ali na frente, no caminho pra onde precisamos seguir, o Gostok vai estar agora aí pisando na cabeça do Godrik. Ele, pelo jeito, não gostava muito do Godrik. Ele vai parar de vender item por enquanto. Vai voltar a vender só muito mais tarde, se a gente seguir a quest dele, tá? E é isso. Essa... Vamos lá. Primeiro a questão da grande runa, a gente já vai tratar disso. E também tem a questão que a gente ganhou uma lembrança, tá? Essa lembrança do enxertado serve pra você, através da leitora de dedos, que é um NPC que a gente nem encontrou ainda, criar aí armamentos, ok? A gente vai lidar sobre isso daqui a pouquinho. Só umas coisas. Primeiro vamos avançar aqui rapidamente. Aqui tem a sala do trono. Pra nossa esquerda, pra nossa direita não tem nada, vamos pra esquerda então, ok? Vamos lá, descer as escadinhas aqui. Aí tem essa área que você pode ou descer essas escadas escondidinhas ou pode cair mesmo, tá? Não tem problema. Você não vai tomar dano caindo daqui. Muito importante, temos aqui... O fantasma nem tanto, mas temos aqui importante essa uva xabriri, xabriri, ok? Faz parte da quest de uma NPC aí. Inclusive aquele fantasma tá falando sobre entregar os olhos para a donzela. Então vamos sair aqui em frente e vamos para um lugar que se você fez a mesma coisa que eu fiz no guia pra fazer upgrades no personagem, a gente já veio. Primeiro local de graça aqui de Liurnia dos Lagos. Com essa uva que a gente pegou, inclusive, a gente já pode conversar com a Rieta aqui. Ela vai falar que ela é cega, mas que ela consegue enxergar um pouco quando ela consome e usa essas uvas xabriri. Já entrega uma pra ela, tá? Ela vai falar que sente aí a luz distante. Vai entregar um gestozinho pra você e vai ser fofinho, ok? É isso. Retemos aqui as coisas principais feitas no castelo. Antes de encerrar o vídeo, vamos fazer as novas coisas que aconteceram devido ao nosso progresso. Primeiro lugar, lembra onde a gente enfrentou o leão lá? Que a gente veio e pegou aqui a ponte da torre de Lingrave. Vamos lá. Agora que nós temos a grande runa do Godric, nós podemos chegar até aquela torre lá no final e ativar essa grande runa. Se você estava estranhando até o momento não ter aquelas mecânicas que sempre tem em Souls da humanidade, de ficar em forma humana, em forma de cinzas e coisas do tipo, com as grandes runas isso acontece um pouco mais, tá? A grande runa de Godric é a primeira que a gente pegou aqui. Eu tô falando Rodric, eu não sei porquê, gente. A grande runa de Godric que a gente pegou aqui em primeiro lugar. Eu vou ignorar esses gigantes, tá? Não tô falando nada, mas eu tô ignorando eles. Toma cuidado com a arqueira. Ela aumenta aí todos os atributos do personagem, tá? Só que pra ativar, primeiro a gente precisa ir até a torre pra reconstruir a runa, né? Pra equipar ela. E em segundo lugar a gente precisa usar aqueles arcos de runa que a gente veio pegando pelo jogo, que eles ativam o poder da grande runa que você está equipado até você morrer ou trocar de grande runa, tá? Então é meio que essa a mecânica especial aí de uma forma humana, digamos, do jogo. Que tinha, né? No Dark Souls e coisas do tipo. Mas a gente já tá até acostumado a jogar, né? Sem usar nenhuma runa grande ou coisas do tipo, então eu diria que é menos punitivo do que nos outros Souls, que vai reduzindo sua vida máxima e coisas do tipo. A gente já encontrou alguns arcos de runa, né? Poucos, mas encontramos. Aqui eu até uso a descrição do item. Com o uso concede a bênção de uma grande runa equipada, ok? Vamos lá. Subindo aqui, temos mais um local de graça pra gente ativar. Local de graça bem da Torre Divina de Lingrave. Não tinha como a gente acessar essa torre aqui até a gente ter derrotado o Godric, ok? E aqui no meio desses dedos podemos interagir e restaurar a grande runa de Godric. A partir de agora nós podemos equipar essas grandes runas. Mas primeiro vamos dar uma idinha lá na mesa redonda. Você pode usar aqui apertar triângulo e apertar quadrado, tá? Que vai também dar um atalho aí pra usar pra mesa redonda. Algumas coisas mudaram aqui, tá? Esse NPC ainda não tem nada de especial. Você pode dar um livro de orações. A gente pegou, né? O orações de pele divina. Você pode entregar pra ele. Ele passa a ensinar alguns novos encantamentos. Alguns encantamentos meio feios aqui das chamas negras, ok? Esse cara aqui tá na mesma ainda, tá? Ensinando os encantamentos pra gente. Não tem muita coisa pra fazer. Mais importante, antes da gente prosseguir pra lá, abriu-se essas portas que estavam fechadas, tá? Bem aqui onde a gente aparece. Com os dedos e a ínia. Ela é a leitora de dedos e é ela que faz com que você possa aí trocar as lembranças por equipamentos que eu comentei, né? Ela vai dar toda uma história aí sobre a Ordem Áurea, o Anel Pristina e tudo mais. E também... Vamos lá. Vai, vai, vai. Dá oferta dela. E daí você pode aqui receber o poder da lembrança, tá? Aqui com a lembrança do enxertado, você pode fazer ou o machado de Godric ou o dragão enxertado. São punhos e um grande machado. Eu não vou fazer nenhum deles porque não me interessa. E você tem aí a opção de falar sobre as grandes runas também, ok? Você pode tocar os dois dedos aqui pra ganhar o gesto êxtase, ok? Vamos lá. Aqui na nossa frente, nessa área aqui, o Rogier agora está presente. Ele vai, como sempre, poder ensinar pra você as cinzas de guerra. Você pode falar pra ele que você derrotou o Godric, que ele vai ficar felizinho e tudo mais. Vai te dar a rapeira de Rogier mais oito, tá? Já tá aí até que evoluidinha. Você pode falar sobre o corpo sob Tempesvel. Ele vai falar aí sobre a questão da faca negra e coisas do tipo. E dá um pouco mais de história aí pra você sobre o jogo. Ele é um personagem que explica bem a historinha do jogo, tá? Se você estiver interessado. Você pode conversar com o Dê. Ele também... Sobre o Dê, na verdade, né? Você pode conversar com ele. Vamos lá. Vamos só. E agora ele fica aí só no aprender habilidades mesmo, ok? Terminamos aí de falar tudo com ele. Isso é relacionado a quest dele. Você pode conversar com o Dê também. Você pode conversar com ele sobre o Rogier. Ele, pelo jeito, não gosta muito mais do Rogier. Eles eram amigos, mas alguma coisa aconteceu sobre eles. Você pode conversar sobre o Dê também. E, novamente, estamos aí só com a opção de estudar encantamentos. Resolvemos aí todas as falas deles. Vamos lá. Aqui com o Ferreiro, tá? Agora, como a gente conseguiu convencer o Ferreiro a ensinar ela, nós podemos fazer canalizações de espíritos, que é subir level mesmo dos espíritos que a gente invoca. Isso é muito bom. Vai deixar os espíritos bem mais fortes pra gente usar. Então, aqueles que você mais gosta, eu recomendo que você vá gastando, sim, esses lírios de vale. Não é tão difícil de encontrar eles pelo jogo. E você pode deixar as suas cinzas de invocação bem mais fortes, ok? Fique à vontade pra fazer isso. O Ferreiro deve ter alguma história aqui. Você pode conversar sobre a Roderica com ela, com ele, tá? E também finalizamos aí as conversas que temos com eles por enquanto, certo? Aqui, importante, tá? Vamos conversar com a nossa querida amiga Fia e aceite que ela te abrace novamente, tá? Enquanto vocês estão aí abraçadinhos, vai ter a opção de você conversar em segredo com ela, tá? Ela vai falar algumas coisas aí da história dela. Você pode falar, você sabe, né? Ela vai falar sobre os entalhes da faca negra e coisas que o Roger estava contando pra gente, tá? E ela vai te dar as pistas do entalhe de faca, que é o lugar onde a gente pode encontrar a tal da faca negra, tá? Você pode olhar no inventário, né, essa questão e meio que ter uma ideia de onde é esse lugar aí. No mapa, mas é um mapa bem simples, tá? A gente vai tratar disso, vai fazer a quest inteira dela, mas por enquanto é isso, tá? Nós temos aí, conseguimos esse mapinha do entalhe da faca. Você pode usar o quadrado aqui pra ver. Tem uma torrezinha, uma ruína, uma catacumba ali perto de uma árvore. Ó, o que será? A gente vai resolver isso logo, ó, ok? Ela deu mais um daquele negócio que diminui um pouco a nossa vida máxima, então já vou usar ele, inclusive, porque eu não gosto de ficar com isso. E daí vamos por fim, aonde aqui na frente de onde o Day está olhando. A gente encontra a Nefeli Lux aqui, ok? Ela vai falar sobre o convite, uma mesa redonda e tudo mais. Isso vai acontecer depois que a gente derrotar o Godric, ter conversado com ela. E ela vai te dar o amuleto do arsenal pra você, tá? Um talismã aí, normal. E indica que a gente prosseguiu com a quest dela, ok? Ela vai continuar a quest dela e em breve encontraremos... Enfrentaremos? Não, ela é legal. Encontraremos ela novamente. A porta aqui se abriu, já estava aberta, inclusive, se tivesse voltado aqui há um tempo atrás, mas dessa vez o nosso amigo Gideon Ofnir, ele passa a respeitar um pouco mais a gente, porque nós recebemos aí uma grande runa, né? E tudo mais, então ele está um pouco mais feliz com a gente. Somos agora realmente participantes importantes da mesa redonda, segundo ele. Então você pode conversar com ele e pegar um pouco da história sobre cada um dos semideuses ou das pessoas que possuem aí os fragmentos do Anel Pristino, tá? Então o Godric é o que a gente já enfrentou, ele fala sobre o Radan, o Ricard e o Morgoth, a Renala. E você também pode conversar sobre a Néphile com ele, porque ele é um pai adotivo da Néphile, ok? Ele vai falar que é filha dela e tudo mais. Mas é isso. Os outros ficam aí com a opção sempre de você conversar, mas a gente conversa sobre a Néphile e isso também faz parte aí das quests deles. E é isso, eu tenho acho que algumas sementes douradas para usar aqui. Cadê? Frascos. Adicionar carga. Vamos lá. Não, não tenho, tinha só três. Só um detalhezinho que eu esqueci de avisar, para você equipar grandes runas, você vem aqui em qualquer local de graça e vai ter a opção grandes runas. Daí você pode equipar aí qual você quiser. Eu vou, obviamente, só tenho essa, então eu vou colocar a grande runa do Godric. E como eu disse, vou sacrificar aqui um arco de runa aqui, só para mostrar. Se eu usar, aí ele vai me dar um bônus em todos os atributos do meu personagem. Até eu trocar de grande runa ou até eu morrer. Então, esses itens são relativamente valiosos e não é bom ficar gastando tanto. Tem outras formas de conseguir várias grandes runas, arcos de runa pelo jogo. No momento, aí no começo do jogo, é um pouco mais raro de encontrar. Ok? A gente já fez, então, Tempesvel. Já andou as quests de vários NPCs aqui. Fizemos, pelo menos, tudo que dá para fazer em Lingrave até o momento. Tem alguma outra questinha? Ah, tem uma coisa final para a gente fazer. Agora que a gente enfrentou o Godric e tudo mais, a gente pode ir lá nos primeiros passos, onde a gente conversou com o Varré. O Varré não está mais aqui. Tem um sinal, uma mensagem que ele deixou para a gente. Ele vai falar, se está sem dozela, vá para a Liurne, então. Procure a Igreja da Rosa, a oeste da cidade do Portão. Você vai ganhar o gesto bravo. E isso anda a quest do Varré também. E é isso. Então, exploramos, como eu disse, toda a Lingrave. Fizemos o Castelo do Tempesvel completo. E agora vamos para a Liurne, o nosso próximo grande objetivo. Que a gente continua no próximo vídeo. Até mais! E agora vamos para a Liurne.